Vira logo pra ela, tá tudo bem mestruando, fica com ela. Não, pronto, dá lá as dicas, pronto, dá lá as dicas, pronto, dá lá as dicas, pronto, não é, só quer falar contigo. Gomes, eu não digo assim, não, fala da série agora. Gomes, este é o quarto das meninas, que aí são muitas meninas, com uns sobrinhos, aqui vai ter muita cor. Neste momento, eles dormem nos colchões. Põe o mambo no chão, tipo o suave flutuado, te dorme. Ah, vou, traz três corações. Uma é que vem, é complicado, é muito complicado. Então por isso, cá estamos nós, pra ajudá-los. Neste quarto, vamos trazer o teto falso. Enflador. Sim, do jeito que eu olhar, sim, iluminação, e vamos pintar as paredes com outras cores. A tua pergunta é qual é? Sim. Alguma pergunta queres fazer? Não. A pintura. Não, simples. Se fosse com as... Simples. Sem risca, né? Sim, sem risca. Sim, sem risca era bom. E agora, acho que tem outro trabalho pra mostrar no outro quarto. Sim, sim, apesar de esquecer se fosse o último. Vamos lá. Sem riscas. Sem risca. É. Gomes, aqui no quarto dos rapazes, no palhaço, que é a mesma cor que tá no quarto das meninas, também tá aqui. E a gente é gomes. Mas não é assim que tem que ser, porque eles não são nada de comum. Não são gomes. Não, não, eu sei. Porque não tem gomes. Tem muita gente, mas não são gomes. Uma melhor coincidência, né? Sim. Então, vamos trazer aqui a nova cor, mais masculina. Sim. Tá bem? Para todo o jeito. É que é mesmo. É que é no jeito. É que é no jeito. E como vês a arrumação, também vamos tratar disso. Vamos também trazer duas camas aqui. São dois, três rapazes. Foi ter um roteiro? Não. Não, não. Aqui trouxe uma cômoda. Ah. Tá bem? E a mesma coisa que vamos fazer no outro quarto, é tratar do teto também. É coisa que fizemos. Esse teto, esse teto, não é para suporte, mas eu tenho. Mas acho que a oficina da casa vai conseguir esperar isso, porque o teto se vê, o quarto também é pequeno, e isso que não vai dar muito trabalho. Se fosse o maior, tinhas de colocar outra barra, não é? Tinha de colocar outra barra, não é? Para que cada um daqueles frisos cagaram o... Sim, porque ele fazia a barriga, fazia a barriga. Então ficava aqui, portanto, a sabedoria. Fazia a onda. Fazia a onda. Tá bom? Tá. Como é que é? Agora, que outro quarto que lhes faz a pergunta? Ah, Azul, vê lá a porta, como é que é? Vai ser eternos, como é que mudamos? Vamos pintar a porta. Então se as pessoas pintarem as portas e janelas, então é a mesma coisa. Acho que a oficina da casa não teve tempo a perder, então eu vou começar a atacar. Mãos à obra, senhores. Tudo bem? Tudo bem, sim, então? Não, podemos levar, podemos levar tudo. Eu queria viver e cantando com o ritmo moderno. Eu queria viver e cantando com o ritmo moderno. Mas por que Lolita não deixa eu viver cantando? Mas por que a Lolita não deixa eu viver cantando? Vai, Lolita, vai, deixa-me em paz. Vai, Lolita, vai, deixa-me em paz. Vamos, a velha. Outra hora dizias que a chita para ti não serve. E assim que entrou moda nova, não lida foi primeira. E assim que entrou moda nova, não lida foi primeira. A casa gera, não dá de longe. Entraçado. Beboço, tentado. É rápido. Ele levava-se no estênis. Ele vem no estênis aqui, atrapalhada. Vai passar a... E aí, calma, calma. Tem que ter as costas, calma, calma. Lá, não vai? Aí. Bom, amigo, vem fazer uma licenciatura, para tirar a cama. Aí é... Beboço, quentaço. Tá. Exatamente. Essa cama foi um bocado maltratada. Tá, desmontada, pá. Então, ô, Zúlio, e assim, os que tem, como é que vai fazer? Com o sentido, andar em direto. Aí é? Não, puxa, a ser, rapaz. Tem que ter com calma, não dá. Com os que andam, deixa que eu vou segurar isso. Mas por que, Lolita, não deixa eu viver cantando? Ah, tá. Dá-me aí, amigo. Ah, tá. Temos aqui uma besta, uma bela besta, né? Sobre o mar. Temos uma ideia para tirar isso. Para tirar isso. O Andai, no palento. Manda vir o Andai. O Andai. Muito bem. Vamos na fermata, hein? Companhia, tudo bem? Tudo porreiro? Abre aí o negócio, companhia. Manda aí. Sancas. Isso aqui é muito... Dá cá, dá cá, dá cá. Isso é saudadíssimo. É isso mesmo. Ah, muito bem. Tá muito lento, comentão. Quase coxeta, banditaios. Primeiro filho amarelo é. Era gabonguero, é. Me deram machuculé. Me camaram toda a massa, é. É, está, simpão. Agora, o bico da toucana, acho que é o do pássaro. Por aqui. Aqui, o coseto vai ter a mesma altura que tem lá dentro, 1280. 1280, sim. Vamos fazer outra vez um cadieiro do teto. Aqui as cores. Vamos fazer outra vez o vermelho cipango. Cipango pra onde? Pra o... Pra aqui. Pra aqui. Pra aqui e pra cá. Epa, nah, mezeri, me traz fogo. Epa, nah, mezeri, me traz fogo. O que é isso? O que é que estão fazendo? O que é isso? 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 Bebuxo quentaço? A casa, amor.